E ainda falando sobre hemostasia e coagulação do sangue parte 2, vamos seguir né, tema um pouco denso para entender a princípio, a aula anterior está postada, vocês podem acompanhar a primeira parte dessa aula no canal. E é um conteúdo que precisa de um estudo detalhado, um estudo até antecipado antes de entrar nele, que é o estudo da tabela dos fatores de coagulação. Nós estudamos os fatores que foram dispostos. Essa aula de hoje ela vai considerar esses fatores já desenvolvidos e ela vai acrescentar a ideia a posteriori do que é a formação de coagulação. É quando o coágulo ele precisa ser desmontado, vamos colocar assim, ele precisa ser absorvido, ele precisa ser desfeito. Então é a lise do coágulo, é quando ele se quebra, se deteriora, para que a cicatrização possa dar o seu progresso. Não é uma aula que a gente estuda cicatrização propriamente dito, isso é a aula mais para o sistema tegumentar, e seus desenvolvimentos. Então a gente estuda isso de maneira separada. Mas é uma aula que vai te dar a noção de como é que o teu coágulo ele vai se dissolvendo depois pelo teu organismo, para que não fique aquela formação de fibrina após uma recuperação de ferimento. E como que o teu organismo ele vai se comportando para poder fazer essa adaptação. A lesão tecidual estudada, na aula passada, mantinha essa ideia, que é quando você atinge os vasos capilares ali por dentro e vai atingindo camadas mais adentro, desde a epiderme, derme, hipoderme, até chegar no tecido subnotelial. Onde você tem ali atingir, tende a atingir musculatura e vasos de maior calibre. Então isso vai desencadear um sangramento maior. E assim que o sangramento atinge essas regiões onde há vasos capilares, a coagulação já se dá início através dos vasos pasmos, as plaquetas elas vão chegar até as periferias ali, portanto, dos vasos capilares. E dessa maneira, nós temos a ideia de início de coagulação por alguns marcadores quimiotáxicos ali. Um coagulante importante é o tromoxeno A2, como nós vimos na aula anterior. E o sininogênio de alto peso molecular, quando ele forma ali a sua liga, um fator tessidual para poder aumentar ali o espasmo muscular, ele é objetivo a tentar unir as duas bordas. Além disso, o espasmo vascular, depois que o tampão plaquetário começa a se formar, ele tende a desacelerar, ele tende a se estabilizar. Quando você tem a formação do fator 12, a conversão de pré-calicreína em calicreína, fazendo ali, portanto, a ativação do fator 11 de coagulação, que é igual vocês estudaram depois, na aula anterior. O coágulo sanguíneo, quando você tem um trauma grave, portanto, uma secção grave, ele se inicia em 15 a 20 segundos. Então, nota que um trauma mais leve, o coágulo sanguíneo, ele vai se iniciar em 1 a 2 minutos. O organismo, ele tem uma reação muito mais rápida com traumas de lesão mais grave, porque você tem, obviamente, uma lesão que atinge mais tecidos e sangra mais. Então, quanto mais sangramento, mais rápido tende a ter o organismo a tomar providência. Entre 3 a 6 minutos, o coágulo deve se completar em sua cascata, se não houver nenhum problema com a pessoa, se não houver nenhum distúrbio de coagulação. Acontece uma retração desse coágulo, ou seja, ele vai começar a tender a fazer preenchimentos internos entre 20 minutos a 1 hora. Quando ele faz ali, ele começa a unir as bordas e começa praticamente a criar um processo ali que a gente chama de invaginação. Ele é invadido por fibroblastos e forma-se o tecido fibroso. Então, você tem ali, portanto, um tecido fibroso homogêneo que vai garantir que o sangue se estabilize e a hemostasia, então, se faz. Então, esses são os times mais comuns dentro de uma média para o seu sangue coagular. Para acontecer a formação de fibrina, nós já estudamos que precisa formar a trombina. Então, os fatores 5, que é o fator de pró-celerina, o fator 2, que é a pró-trombina, e o fator 4, que é o cálcio, eles somados, eles formam a trombina. Quando a trombina se liga com o fibrinogênio, é aí que a gente começa a formar a fibrina. Então, esse é o final da coagulação. Para chegar nisso, você teve que ter ali o início, onde você tinha vasoespasmo, lá no fator 12, onde você tem o sininogênio de alto peso molecular se juntando ali com a pré-calicreína. Depois você tem esses espasmos estabilizando na formação de calicreína. Essa ação intrínseca, ela ativa o fator 9. O fator 9, ele é o fator tromboplastínico, que vai dar a molde ali, a posterior formação de trombina, que vai acontecer lá adiante. Mas, sem isso, você não tem, basicamente, uma condução adequada das plaquetas. O fator 9, por dentro, ativa o fator 8, antiemofílico. O antiemofílico, por sua vez, ele consegue ativar o fator 10. O fator 10, ele é denominado também como protrombinase. Só então, quando o 10 está ativado, é que ele consegue ativar o 5. E o 5 é esse que vai fazer ali a protrombina se manter ali, basicamente, influído. Então, é um complexo, eu falei só o caminho intrínseco, tá? É um complexo que precisa ser mantido. E aí tem um detalhe importante. Quando está falando ali, ativador de protrombina, nós temos, basicamente, alguns fatores que são responsáveis por isso. O 5, o 7 e o 10. Então, vale a pena, também, olhar a via extrínseca. Quando você tem, lá no fator 11, isso tem que ficar bem claro, lá no fator 11, o equilíbrio de calicreína, o que é que acontece? Ao equilibrar a calicreína, fator 11, é que começa a reação de cadeia extrínseca. Então, por fora, você começa a ativar o fator 7, que esse fator 7, ele é o chamado pró-convertina. Ao ativar o fator 7, você tem ali, portanto, o seu fígado fazendo, fabricando mais protrombina, que é essencial, é o fator 2 da coagulação. Você tem os seus ossos depondo mais cálcio. E você tem os fatores 3, ali, que são fatores múltiplos, chamados fatores tissulares, ou fator tessidual, para participar da coagulação. Então, por via extrínseca, é isso que está acontecendo. Quando o fator 7, ele é ativado, como vocês viram nas tabelas anteriores, é aí que você consegue, depois, também fazer uma ativação ligada, ali, mista, tanto extrínseca como intrínseca. O fator 7 ativado, ele é capaz de ativar o 9, que vai buscar a ativação do 10. Nessa explicação, isso tudo que eu falei resulta nesse final aqui, que vocês estão vendo nesse slide, com esse fundo avermelhado. Essa sequência aqui, exposta, é, basicamente, a mesma coisa que essa aqui. Então, o mecanismo geral, após ruptura de vaso, ele gera um complexo de substâncias, esse complexo de substâncias, basicamente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que chegar no resultado protrombinase, que é o fator 10, tem outros nomes para ele, mas a função é protrombinase, é acelerar também, é manter ali a ativação de protrombina, e chegar no fator 5. Então, você tem que ter o 7, o 10 e o 5, bem ali funcionais, que são fatores o quê? Complexo de substâncias que fazem ativação de protrombina e vai fazer com que chegue ali a protrombina no... nesse complexo para coagular. Se a protrombina não chegar no local do tampão plaquetário, vocês já entenderam o quê? Entenderam que ela não vai fazer trombina, ela não vai fazer a soma necessária dos fatores. Então, tudo tem que acontecer para que a protrombina chegue ao local da lesão. Então, o primeiro é o complexo de substâncias que fez toda a cadeia composta lá da aula anterior. Depois a gente chama de catálise, que é quando você tem a protrombina junto com o fator 5, a procelerina, e junto com o cálcio, fazendo trombina. Então, façam essa formulinha aí. Você coloca 5 mais 2 mais 4. Ou seja, você pegou o fator 5, o fator 2 e o fator 4. Isso é igual à trombina. Um na presença do outro começa a formar a trombina que vai dar origem aos trombos. Então, primeiro, o complexo de substâncias que é a cadeia toda para poder chegar na ativação ali, a trombina chegar, aliás, a protrombina chegar no local. Depois a catálise, que é a soma dos fatores, vai fazer a trombina. Quando a trombina está ativa, na presença do fator 1 fibrinogênio, que também veio lá, boa parte dele veio do fígado, você tem a fibrina. Então, portanto, você tem o coágulo. A protrombina é uma proteína instável, ou seja, ela não é algo que está presente 100% e está liberada na corrente sanguínea toda hora, igual vocês sabem. Ela é formada continuamente no fígado. Se o fígado não produz, se o fígado para de produzir ela, diminui 24 horas. A síntese da protrombina, ela requer vitamina K. Nós não vamos estudar a síntese de protrombina nesse vídeo, nessa aula aqui. Na falta de vitamina K, a produção diminui. Então, vale a pena, se você quiser, depois se aprofundar mais ainda, eu não sei se é o caso agora, para entender fisiologia e função, dar a cascata, mas se você quiser se aprofundar depois, saber como que funciona a síntese de protrombina lá no seu fígado, manda ver que aí o conhecimento não quer demais. Mas a princípio, a saber o fator 2 aqui da cascata de coagulação, ele está ali sendo produzido de forma contínua no seu fígado. O fibrinogênio, que é o fator 1, ele é uma proteína de alto peso molecular também. Ele não é igual ao sininogênio. Certo? O sininogênio de alto peso molecular, ele vai causar depois na lesão, como vocês viram, estímulo de vaso espasso, marcação de tampão plaquetário. Já o fibrinogênio, não. O fibrinogênio é o final da coagulação, ele vai ter que fechar com a formação da trombina e ele vai fechar com água. é lançado, ele não é, ele não fica fazendo armazenamento em si, na sua síntese. Sobre a ação da trombina, ele forma a fibrina como nós já vimos, então é o final do coágulo. Quando você tem fator 5, 2 e 4 juntos, você tem a trombina. Quando a trombina se liga ao fibrinogênio, aí você tem a fibrina. Em seguida, a fibrina polimeriza. O que é polímero? Polímero são linhas ali de agregação. Polímero tem mais de uma. Essa é a ideia, forma uma rede. Formando o retículo do coágulo. Quando acontece essa polimerização aqui, aí você tem o fator 13 ativado, que é o estabilizante da fibrina. Aí o coágulo está formado, está bonito, está feito. Por que você deixou para falar isso nessa aula, professor? Por que você não falou isso na aula anterior? Porque era muita informação. Depois que você entende lá a cascata de coagulação, a função fatorial dela, aí você vem para cá e começa a entender um pouquinho mais detalhadamente elemento a elemento. Caso você queira desenvolver, entender os outros tipos de elementos, como é que eles se ligam, entender a relação de fosfolipídico, você vai precisar ampliar mais seu conhecimento para uma parte, igual eu falei, um pouco mais biomolecular. Aqui a gente está estudando fisiologia, então a gente está vendo mais a parte funcional. A fibrina é isso que vocês estão vendo na tela, basicamente. Estão vendo? Uma rede que segura, portanto, hemácias e os seus agregantes plaquetários, está tudo ali junto. Bonito, né? Interessante de ver. Prevenção da coagulação sanguínea nos vasos normais. Então, como é que você prevê o previne na coagulação sanguínea quando você quer controlar ela? Superfície lisa do endotélio, evita trauma do sangue. O glicocálice do endotélio também faz essa função, ele repele os fatores de coagulação e plaquetas. Depois que o coágulo está formado e os espasmos já pararam, tanto a superfície lisa do endotélio como o glicocálice do endotélio, que seriam basicamente elementos de estabilidade desse tecido, eles vão repelir os fatores de coagulação das plaquetas. Um tecido de vaso não danificado não deve formar coagulação. Bom, uma proteína ligada ao endotélio que é a trombomodulina, ela vai se ligar à trombina. Então, vamos colocar assim, quando está formado ou por algum motivo que seja começou a formar a junção fator 2, 5 e 4, sem necessidade deles se formarem, essa trombina, ela vai se ligar à trombina e ela desmonta o coágulo. Então, ela ativa uma proteína C, que é a proteína de fator tecidual, e vai parar os espasos, vai parar toda a cadeia e ela vai inativar o fator 5, vai desmontar ela da trombina, ou seja, acaba a pró-acelerina e vai desmontar o antiemofílico aqui. Certo? Então, essa trombomodulina é um fator anticoagulante. Então, começa aqui, portanto, o desmonte do coágulo. Quando? Quando o coágulo está formado, estabilizado, ou quando, por algum motivo, você começou uma coagulação, e isso acontece o dia todo no nosso organismo, por algum motivo desconhecido, você começa coagulações e você não está percebendo, obviamente, ainda bem que bom, né? A gente não está percebendo, porque se estivesse percebendo uma coagulação acontecer, provavelmente, a gente ia ter alguns sinais e sintomas, né? A gente ia ter aumento da pressão arterial, porque os vasos maiores vão calibrar, vão apertar, enfim, problemas relacionados a isso, de obstrução de vaso. Então, isso não é para acontecer. Então, durante todo o dia, quando o seu organismo ameaça fazer algum tipo de coagulação inadequada, essa trombomodulina entra em ação e vai modular tudo, desmontar a coagula e por aí vai. Quando você teve uma lesão muito grande, principalmente pós-cirúrgica, isso é importante dizer, pós-cirúrgica, fez uma plástica, uma abdominoplastia, por exemplo, fez lá uma, sei lá, uma cirurgia de regiões ali, de órgãos peritoneais, alguma coisa do seu sistema gastrointestinal, coisas grandes, cirurgia do coração também, enfim, qualquer coisa do tipo mais robusta, uma cirurgia maior, obviamente, você vai ter fatores de coagulação se formando e a gente entra com a heparina, mas você tem essa trombomodulina sendo intensificada, ela vai, então, se ligar à trombina e vai desmontar a trombina. Ela vai impedir que o fator 2, 5 e 4 faça a ligação. Então, não tem trombina, não tem coagulação, basicamente isso. Tá bom? Continuando aí na prevenção progressiva da coagulação, agentes que removem a trombina do sangue. A formação da fibrina, a trombina é absorvida pelas fibras de fibrina, o que impede o crescimento excessivo do coagula no local da ruptura. Então, quando forma, tem que ficar claro isso, quando forma fibrina, vem ali o fator 13 fechando, fazendo aquele polímero ali, aquele filamento ali bem em rede, o que é que você tem? Você tem uma estabilização, isso é ótimo, isso significa que o trombo, o coágulo, não vai se desprender, não vai se soltar e não vai se deslocar para lugar nenhum. Certo? Então, isso previne coagulação progressiva, previne que o teu sangue coagule em larga escala. Bom, nós temos também a alfaglobulina, chamada de antitrombina 3, é outro elemento que é usado muito em anticoagulantes, então, portanto, alfaglobulina, chamada antitrombina 3, é um elemento que pode ser sintetizado e usado em anticoagulantes. Ele inativa a trombina e evita a disseminação da mesma para o restante do sangue, então, ele desliga a trombina e não deixa que ela se difunda. Ficou claro? Por que a gente faz essa relação? A heparina vai promover uma fagocitose antecipada, ela aumenta a eficiência da antitrombina 3. Certo? Um elemento que também pode ser sintetizado e ele é sintetizado, é muito usado, principalmente quando você vai fazer uma cirurgia. Lise do coágulo. Então, como é que o coágulo quebra? Certo? Como é que ele se dissolve? A lesão tessidual está lá, ela libera lentamente um fator ativador de plasminogênio tessidual, o plasminogênio gera plasmina e isso digere o coágulo. Então, a lesão está lá com o coágulo presente, libera lentamente esse fator ativador de plasminogênio e atua nos tecidos. O plasminogênio libera plasmina, quem digere o coágulo é a plasmina. A plasmina, então, ela é difusa no plasma sanguíneo e isso vai lisando, quebrando o coágulo cada vez que a substância passa no local. Pontos dispersos e menores vão se soltando, moléculas do próprio coágulo vão se soltando. Quem dá conta de ir lá e remover isso são os seus leucócitos. No caso, nós temos os mastócitos, os basófilos, eles vão fazer uma reação. Nós temos ali, por exemplo, os próprios fagócitos passando e fagocitando tudo que foi se desprendendo em pequenas moléculas do próprio coágulo. Claro isso. Condições que causam hemorragia. Condições onde você não vai ter ali, eu já até falei um pouco na aula anterior, mas onde você não vai ter o coágulo fechando. São condições anticoagulatórias. Não vai conseguir fechar. Deficiência de vitamina K é uma base. Então, quem não tem vitamina K tem distúrbio de coagulação, no caso mais levado para anticoagulação. Por quê? Porque precisa da vitamina K para você fazer pró-trombina lá no fígado. Então, a vitamina K é responsável por formar pró-trombina por ativação de fatores 7, 9, 10 e pela proteína C. Outro distúrbio de coagulação muito conhecido que eu já falei é a ausência ou deficiência do fator 8, que é a hemofilia. Eu até falei, também mencionei que alguns tipos hemofílicos têm também a deficiência do fator 9. E quase exclusivamente isso ocorre em homens, como eu já disse. As mulheres têm, às vezes, traços genéticos dessa deficiência e os homens têm mesmo propriamente dito a hemofilia. Certo? Outro problema é a trombocitopenia, chamada de púrpura trombocitopênica. E aí você tem esse fenômeno ocorrendo. condições trombólicas. Então, trombo, o águlo normal dentro de um vaso, está lá coexistindo a formação basicamente do resultante da trombina. O êmbolo é um trombo que flui livremente pelo vaso, então esse é o problema. causado por superfície áspera do endotélio, o fluxo sanguíneo lento. Quando o fluxo sanguíneo está lentificado, você tem, portanto, a formação de trombos e êmbolos se deslocando. O que pode diminuir o fluxo? Obviamente, bradicardias, arritmias, hipotensões então isso vai diminuir o fluxo sanguíneo. Causando a possibilidade de você ter trombos e êmbolos. O maior problema do êmbolo é que no deslocamento ele vai chegar em locais importantes, como por exemplo o próprio coração ou os pulmões. Através da onde? Através da rede venosa. Ele é levado para essas regiões. Aqui, por exemplo, o deslocamento do trombo e aí você tem a obstrução. Olha a placa formada. Dentro do vaso. Então, um coágulo aqui se formou quando o sangue e as células de fibrina se ajuntaram ali, strand clump together, elas se juntaram e bloquearam o sangue fluído. Isso é chamado de trombo. Então, quando você tem ali, portanto, uma coagulação, vamos dizer assim, inadequada, você tem uma obstrução de um local ali. A gente chama isso de trombo. Certo? Isso pode causar deslocamentos até as regiões pulmonares, como vocês estão vendo. Se chegar em veias importantes do pulmão, o que acontece? Você não troca adequadamente os gases. Certo? Então, isso aqui é um caso onde entrou uma artéria pulmonar no trombo. Aqui é totalmente o fluxo sanguíneo nos pulmões, evitando assim as trocas gasosas. Uso de anticoagulantes, heparina. A heparina é extraída de vários tecidos animais. Ela aumenta a eficiência da antitrombina 3. 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso, é assim que usa a heparina. Então, seis vezes mais ou menos o tempo de coagulação vai se perder. É para isso que a heparina serve, ela diminui o tempo de coagulação e ela vai fazer com que o organismo se rearranje. E ela também é usada de antídoto para a protamina. Então, a protamina, depois vocês dão uma pesquisada no que é, eu não vou ficar me atendo tanto, mas basicamente ele a gente usa na parte coagulante. pulmarínicos diminuem a protombina como fator 2 aqui, diminui o fator 9 e portanto diminui o fator 10 e compete com a vitamina K. Então, os pulmarínicos eles também são anticoagulantes muito utilizados. Certo? Então, esses são alguns anticoagulantes sintetizados utilizados. A heparina, vocês viram que ela está presente no nosso organismo e pode ser sintetizado. Basicamente, é isso. Falamos de desmonte dos coágulos. Nós falamos do desmonte dos coágulos e falamos do processo, portanto, de reparação progressiva inicial do local onde o coágulo se formou. Querem perguntar alguma coisa? Eu vou encerrando a gravação.